Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia. Sejam todos muito bem-vindos ao Hangout desta noite. Como já vai sendo hábito, às segundas-feiras temos o Hangout, os Lazy Millionaires, e hoje o Hangout é no feminino. É daqueles Hangouts que eu gosto, não é? Não se trata de mulheres ao poder, nem nada dessas coisas, mas hoje o tema é Mulheres Empreendedoras Digitais e, portanto, convidei aqui algumas das melhores pessoas que eu conheci e as minhas queridas amigas para estarmos aqui um pouco à conversa e falarmos, no fundo, sobre ser mulher e os desafios que as mulheres hoje em dia enfrentam e ser empreendedora ao mesmo tempo. Como é que nós usamos as vantagens e desvantagens de ser mulher para alavancar o nosso sucesso ou, por outro lado, servirem de mola para conseguirmos ir mais longe? As mulheres hoje enfrentam realmente desafios muito grandes, não é? Entre construir uma carreira ou ter uma família, às vezes duas coisas, não é? E não é fácil, nem sempre é fácil. Então hoje tenho aqui algumas convidadas, todas elas são umas guerreiras, são valentes e a Cristina, por exemplo, é valente de apelido e é valente porque é uma mulher extraordinária, sem dúvida nenhuma. E vamos ouvir um pouquinho sobre as suas histórias, como é que elas superaram este desafio de ser mãe, esposa, filha, trabalhadora, não é? Ter uma carreira, amiga, confidente, todas essas coisas ao mesmo tempo que só as mulheres sabem fazer, não é? Porque nós somos realmente umas super heroínas e temos a capacidade de conseguir ser muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho com elas, eu vou servir aqui de moderadora e vamos estar aqui um pouco à conversa, espero que seja inspirador para todos vocês, até para os homens que estejam a assistir, para que valorizem um pouquinho mais também todas as vossas mulheres, ok? Porque nós conseguimos realmente fazer coisas extraordinárias. E o que vamos falar hoje é como é que as mulheres podem realmente ser empreendedoras ao mesmo tempo, ter uma carreira ao mesmo tempo que têm uma família, sem prejudicar a sua família e conseguir conciliar as duas coisas e serem felizes com isso, ok? Então, queria agradecer desde já às minhas convidadas por terem aceito o convite de estar aqui esta noite. Deixem-me só confirmar se está tudo bem aqui na página do Hangouts, onde estão a ouvir? Eu penso que sim. Ok, está tudo certo. Então, vou começar aqui talvez pela Irina. A Irina é uma jovem, uma jovem licenciada em Direito, que tem um filho, não é? Com o seu marido. Vive com ele e com o seu marido e recentemente ficou desempregada, enquanto estava grávida, não foi, Irina? Sim. E decidiu dar um rumo diferente à sua vida, não é? E optar a procurar alternativas. Quero-te-nos contar um pouquinho como é que isso aconteceu, Irina? Sim, claro, com todo prazer. Desde já que Paula deixa-me agradecer-te pelo convite por estar aqui presente neste painel de Mulheres Fantásticas. De facto, é mesmo um prazer porque eu admiro-as a todas. têm todas um papel muito importante no seio do nosso grupo dos leis e milenaires. São exemplos de mulheres, de facto, a seguir e são uma inspiração para todos. Em relação à minha história pessoal, bom, tudo começou, ou melhor, vou-vos contar a minha história a partir de janeiro de 2013. Foi quando eu fiquei sem emprego, eu sou licenciada em Direito, mas não exerci a advocacia, fiz o estágio de uma advocacia, onde conheci ali a minha amiga Rita Serejo, que vão ouvir já a seguir, e de facto fiz o estágio de advocacia, mas não quis exerci porque eu não me identifico a 100% com a advocacia. E então, trabalhava por conta de outra. Eu não gostava muito do trabalho que desenvolvia na altura, embora tenha tido muita sorte, claro, de estar a trabalhar na área e tudo mais, mas, de facto, eu não me identificava. E pensava sempre que tinha que existir um emprego, uma forma de ganhar dinheiro, que fosse diferente, que tivesse rendimentos acima da média e, de facto, me permitisse ter liberdade de tempo. Mas era tudo muito utópico, de facto, não conseguia ver como é que eu conseguiria um dia ter um emprego dessa forma. Bom, e então, em janeiro de 2013 eu fiquei desempregada e, de facto, estava grávida na altura do meu filhote. Como compreendem, nos meses seguintes ninguém me deu emprego, uma mulher grávida ninguém me dá emprego. Se houver alguma mulher grávida que tenha estado nestas condições e tenha arranjado emprego, dou-lhe uma salva de palmas porque, de facto, acho que é um pouco complicado. E, de facto, então, tive a gravidez normal, não me preocupei absolutamente nada com essas questões, mas o meu bebê nasceu e eu resolvi dedicar-me a 100% à maternidade e, durante os meses seguintes, afinal, é o meu primeiro filho e eu queria usufruir daqueles momentos todos que acho que são únicos. E, de facto, então aproveitei e, durante 2013, não me preocupei mais com essas questões. Então, no início de 2014 eu resolvi retomar o meu percurso profissional, até porque também é necessário contribuir para as despesas de casa, naturalmente, mas havia uma coisa em mim que gritava lá do fundo, que o meu coração estava dilacerado mesmo quando eu pensava em ter que deixar o meu filho 10, 12 horas diárias, porque se eu fosse trabalhar para uma sociedade de advogados, ou mesmo se montasse o meu escritório, que era a tal coisa que eu também não me identificava muito, estando a tal crise, em estar lá em Portugal, os empregos também não estavam fáceis na altura, e, então, eu resolvi, ou melhor, eu comecei a enviar currículos, mas, realmente, aquilo estava-me a fazer mal mesmo, por saber que tinha que deixar o meu filho, acho que qualquer mulher que tenha que deixar o filho nas primeiras vezes, acho que custa a todas nós. E, então, realmente, eu comecei a mandar os meus currículos, mas aquilo havia uma pedra no meu sapato. E foi, então, um dia, e as coisas não acontecem por acaso, eu, pelo menos, assim, o acredito, que me surgiu este projeto à frente. E eu pensei, bom, eu, de facto, eu não, internet marketing, não estou bem a ver, não, mas, sim, vamos arriscar, vamos tentar, porque pode ser sempre, realmente, a internet é o presente e é o futuro, na minha perspectiva, quem está na internet está, que eu não estou, simplesmente, não existe, e podia ser, realmente, um caminho a percorrer. E eu entrei no projeto através da Rita, foi ela que me apresentou o projeto, ela e o Nuno, e eu pensei, bem, de facto, se a Rita, que também é advogada, também consegue desenvolver este projeto, eu, se seguir as instruções, acho que também conseguirei. E foi um pouco nessa base que eu, então, entrei, resolvi tentar, porque eu acho que, quando nós queremos qualquer coisa e quando temos sonhos para realizar, e, no meu caso, eu tinha uma motivação muito forte, eu, se calhar, anteriormente, no meu passado, não tinha tido a força necessária para ir, realmente, à procura do meu estilo de vida, um estilo de vida que me preenchesse, que me satisfizesse, e ao ser mãe, ao ter a responsabilidade de zelar pelo futuro do meu filho e de fazer dele uma criança feliz e crescer de uma forma saudável e com a mãe presente, isso fez-me, então, ter a coragem de dar este passo em frente e, então, entrar neste mundo que eu estou absolutamente a adorar. Eu sou apaixonada por aquilo que faço. Eu adoro, é fantástico acordarmos de manhã e pensarmos, bem, eu gosto mesmo daquilo que vou fazer, é incrível. Eu sempre desejo que isso me acontecesse, porque ir para aquela emprego das 9 às 6, já sabermos como é que vai ser o nosso dia, encontrar aquelas pessoas, quer dizer, a rotina para mim é horrível. E, então, de facto, para mim é uma satisfação enorme acordar de manhã, tratar do meu filho com todas as calmas, ele acorda por ele próprio, não tenho que estar a acordá-lo às 7 ou às 7 e meia, ele acorda por volta das 9, vai descansadinho para o infantário e, a seguir, eu venho trabalhar e com enorme satisfação. Venho falar com a minha equipa, venho falar com as pessoas dos lazy millionaires, ver as novidades, ver quais são as... o que é que eu posso melhorar no meu negócio, estudar o meu negócio, porque, de facto, há quem pense que o trabalhar a partir de casa que nós ficamos sentados a dia e não estás sem fazer nada, não é? E acho que nem mesmo nada é isso. Quem queira ter sucesso nesta indústria tem mesmo que se dedicar, tem que trabalhar um bocadinho e tentar perceber como é que as coisas funcionam. E nesse aspecto nós estamos sempre a atualizar e acho que é muito, muito interessante. Irina, como é que é ir buscar o teu filho ao infantário, aliás, ir deixá-lo às 9 da manhã e depois ir buscá-lo provavelmente mais tarde ou quanto te apetece e... Como é que é depois com as outras mães, não é? Sim, sim. Elas comentam. É muito engraçado é porque ele acorda às 9, portanto ele vai um bocadinho mais tarde, por volta das 10, 10 e pouco, vai para o infantário. Eu tenho essa possibilidade, deixo-me levá-lo até essa hora, é incrível. E a minha satisfação é chegar lá e ver os amiguinhos dele todos a virem correr na minha direcção, a darem beijinhos, a darem abraços e os miúdos já lá estão desde as 7, 7 e meia, 8 e querem aquela atenção e já conhecem a mãe do Miguel porque nota-se que há ali, quer dizer, aquela falta, há ali uma falta de qualquer coisa. E é incrível. Eu acho que a mãe consegue perceber o que eu sinto, que é ir deixar o meu filho mais tarde e buscar as horas que eu quero. Eu acho que isso não tem preço, não tem preço absolutamente nenhum. Estou muito contente por ter tomado esta decisão por dois motivos. Porque realmente, em termos de vida familiar, tem ajudado muitíssimo a acompanhar o crescimento do meu filho. E depois, para além de tudo isso, tem também a ver com o meu próprio crescimento, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional. Tem sido, assim, uma experiência fantástica. Portanto, se estiver alguma mãe a ver este engaute, e se estiver com alguma dúvida, é o momento de entrar. Contacte a pessoa que eu convidou para estar agora aqui neste engaute e inscreva-se hoje já, porque não se vai arrepender de todos. Se tiver este estilo de vida em mente, acho que é a pessoa ideal para estar aqui connosco e para trabalhar e para contribuir para o seu próprio sucesso e para todo o grupo lá. Tu disseste uma coisa interessante, Irina, que era que o teu filho foi o teu motivo. Muitas vezes as mulheres são discriminadas no trabalho pelo fato de poderem engravidar, porque isso é um problema para quem emprega. É um problema porque a mulher engravidante depois vai ter licenças de parto, vai ter que, se calhar, faltar alguns dias porque o filho fica doente, ou porque isto, ou porque aquilo, vai ter que sair mais cedo, ou qualquer coisa para ir buscar a criança, etc. Então, constitui sempre um problema, não é? Então, isso que, aparentemente, pode ser uma desvantagem, não é? Tu transformaste numa vantagem que foi, deu-te o motivo, deu-te aquela mola que tu precisavas para lutares pelo estilo de vida que sempre quiseste. Sim, sim. Porque, de facto, não são raras as vezes que nós ouvimos as mães dizerem que lutam e trabalham pelos seus filhos, mas há que parar um pouco e pensar que veículo é que estão a utilizar para melhorarem as suas vidas e as vidas dos seus filhos. Deixa-me só partilhar uma história. Eu tive um casamento há cerca de 15 dias e encontrei uma colega de curso, também é licenciada em Direito, e na altura também ficou desempregada quando estava grávida. E ela estava tão amargurada e tão desorientada com essa situação, hoje a filha já tem um ano e tal, ou dois anos, mas ela disse uma coisa que até me arrepiei e depois comentei com o meu marido. Ela disse que soubesse aquilo que se sabia hoje, que não tinha engravidado. Eu, sabendo aquilo que sei hoje, arrepiando por completo, porque não, não pode ser este o caminho, não é por aqui que a humanidade, que o mundo tem que ir, na minha perspectiva, não é? Eu acho que, de facto, esta frase para mim marcou-me um pouco, acho que é surreal, não é? Mas ela está a viver a realidade dela e, claro, temos que compreender, mas há outros caminhos, há outras possibilidades. Isso é verdade. E hoje em dia, cada vez se nota mais que as mulheres escolhem engravidar cada vez mais tarde, não é? Poderem seguir-se com a sua carreira, porque à partida já sabem que o facto de estarem grávidas ou terem filhos vai ser um entrar para encontrar em trabalho, e isso é uma realidade. Outras, no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, as mulheres tinham muito mais filhos, e hoje se calhar só têm um, e é muito mais tarde, ou porque as condições não permitem, ou porque, lá está, ficam divididas entre escolher a carreira ou escolher a família, porque não é fácil conciliar as duas coisas. Sim, tem um caso de conciliar mesmo. Sim, desculpa. Não, não faz mal. Eu própria, houve uma altura na minha vida que estava a construir a minha carreira, no banco de investimento. E eu pensava muitas vezes, com a vida que eu tenho, com a vida que eu tenho, como é que eu posso ter um filho? Eu não quero ter um filho para deixá-lo lá estar todos os dias, às sete horas da manhã, na creche, não é? Ir buscar-lhe às sete da noite, e depois dar-lhe o banho, e dar-lhe a comida, e meter-lhe na cama, e vê-lo crescendo horizontal, não é para isso que eu quero ter um filho. E, tirando outras circunstâncias, que para aqui não são chamadas agora, na altura, isso também, nessa altura em específico, eu tive que ponderar isso, não é? Nessa altura eu tive que ponderar isso. Portanto, se eu queria seguir a minha carreira, isso ia dificultar o resto, e eu não queria ter um filho para não poder estar com ele, não é? Para não poder usufruir dele. Isso inquietava-me bastante, porque eu via a vida das minhas colegas, não é? Sempre a correr de um lado para o outro, nunca tinham tempo para estar com as crianças, os meninos eram literalmente levados da casa, deles para os pais, ou para os sogros, ou andavam de casa em casa, de infantário para casa, e aquilo não era vida, não é? Não era vida. Por isso, isso que tu disseste, pronto, é normal, e é a realidade de muitas meninas hoje em dia. É a realidade, também, era a realidade também da Susana, Susana Gaspar, obrigada Erida, pelo teu nome. Obrigada. A Susana também tem uma história parecida com a Erida, exerceu alguns cargos de desfia, inclusivamente, em multinacionais, acabou por ficar desempregada, e com um filho de 16 meses nos braços, não é? Exatamente. Queres contar um pouquinho o que é que se passou com a ti, Susana? Com certeza. Antes de mais, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui convosco, e pronto, vou-vos contar um bocadinho da minha história. Eu sou mãe, como a Irina, de uma criança com 16, o meu tem 16 meses, o da Irina tem mais um mês, julgo eu, ou mais dois, e sou mãe também de uma adolescente com 14 anos. Portanto, a minha história, inicialmente, portanto, eu trabalhei, como tu disseste muito bem, Paula, numa empresa multinacional durante uma série de anos, uma empresa ligada ao ramo automóvel, na altura eu ganhava muito bem, mas não tinha tempo, e aquilo que vocês estavam a comentar era exatamente aquilo que acontecia comigo. Portanto, eu saía de manhã, deixava a minha filha na escola, e ia buscá-la ao final do dia, dava-lhe banho, dava-lhe o jantar, era mãe durante duas horas por dia, porque a seguir a Raquel ia dormir, já vinha cansada, já vinha farta de movimento, queria era ir dormir, e eu aproveitava de vez em quando os sábados e os domingos, quando não estava a viajar, porque a minha vida profissional era bastante ativa. Mas eu nessa altura, eu até não sentia muita falta, digamos assim, deste papel de mãe, porque eu sentia muito bem estabelecimento daquilo que fazia. Entretanto, a empresa deslocalizou com a crise, e eu vi-me com a necessidade de arranjar trabalho noutras áreas, portanto, continuei na área do secretariado, mas em empresas mais pequeninas, e aí aquilo que eu senti foi que o meu trabalho não era valorizado, além de ganhar muito menos, o meu trabalho não era valorizado, e eu passei de uma fase em que eu gostava imenso daquilo que fazia, para uma fase em que eu acordava de manhã e pensava assim, epá, mais um dia que eu tenho que ir trabalhar, mais oito horas que eu tenho que dar, e efetivamente não me estava a sentir bem, e estava a refletir-se mesmo, tanto em termos profissionais como em termos emocionais, e mesmo os problemas que nós trazemos para casa. Entretanto, em 2012, no final de 2012, fiquei desempregada, continuei a enviar currículos, não encontrava colocação, e no início de 2013, o universo deu-me uma segunda oportunidade, que eu não estava à espera, de voltar a ter mãe. E aí, acho que se conjugaram os fatores, porque, além de eu não me sentir valorizada em termos profissionais, estava a ter uma oportunidade de ter uma criança, e de haver crescer, coisa que eu não tinha sentido com a primeira. Nessa altura, assim como a Irina, eu deixei de procurar trabalho, porque ninguém dá trabalho a uma mulher grávida, efetivamente. Para além disso, tive uma gravidez um bocadinho atribuada, e passei uma temporada internada, e foi aí que eu conheci a Rita, assim como a Irina também, foi a Rita que nos apresentou o projeto. Nessa altura, eu não vi o projeto como uma forma de ganhar dinheiro. Estou-me sincera, não foi este o meu principal objetivo. Portanto, nós estávamos ligados a uma associação, em Leiria, e estávamos a tentar desenvolver projetos a nível especial, e não estávamos a conseguir fazê-lo da forma como gostaríamos, porque não há dinheiro, pode haver muito boa vontade, mas quando o dinheiro não me acompanha, as coisas acabam por se tornar um bocadinho mais complicadas. E quando eu tive conhecimento do projeto, foi precisamente pelo aspecto social, e foi isso que me cativou. Na altura, vocês estavam a preparar a missão para a Guiné. Foi em março, para aí, março-abril. Estavam a preparar a missão para a Guiné, e, efetivamente, foi aí que eu entrei. E só depois de ter entrado, é que eu me apercebi do potencial que nós temos entre mãos. Portanto, tanto a nível de desenvolvimento pessoal, como a nível de negócio propriamente dito, e dos ganhos que podemos obter deste projeto. E o mais fantástico disto tudo, é, efetivamente, o tempo que eu posso dedicar à minha família. Eu vou levar o Mateus à escola às 10 da manhã, 10 e meia, é conforme me dá jeito. Quase todos os dias levo raspanetes da educadora e dá auxiliar, mas não faz mal. Eu prefiro deixá-lo dormir, prefiro que ele cresça ao ritmo dele, e prefiro aproveitar, efetivamente, a companhia do meu filho, do que estar a fazer as coisas todas certinhas. Acho que ele tem muito tempo para estar a cumprir horários, ainda é muito pequenino, e, efetivamente, é isto. Até já tínhamos pensado, agora voltando um bocadinho atrás, nós tínhamos pensado, inclusivamente, quando me vi com o Mateus nos braços, tínhamos pensado em abrir o nosso próprio negócio. Mas depois, começando a olhar para o investimento que era necessário para nós podermos ter um negócio próprio, e o tempo que seria necessário dedicar, sempre nos afugenta, essa situação sempre nos afugenta um bocadinho. E, efetivamente, quando comparamos o investimento que é preciso fazer aqui, e a disponibilidade de tempo que temos, julgo que este realmente é um negócio muito mais compensador e com muito mais potencial. Não há dúvida nenhuma. Sem dúvida, Susana, os teus pássaros também estavam animados e estavam aí a querer falar. Tenho aqui o meu canário. Estás a vir aí tua passarada toda. É interessante porque tu acabares por encontrar este projeto, em que nós estamos a desenvolver, The Empower, com os Lazy Millionaires, por causa das causas sociais que o Ricardo abraçam, já há algum tempo, através da Rita. Mas, ao mesmo tempo, percebeste que, para além de te ajudar com isso, podias ter, então, a tua carreira, seguir a tua carreira, uma empreendedora digital e ter tempo para poder estar com os teus filhos. É isso mesmo. Criar essa... a tua carreira e não ter cabecado a tua família, que era uma coisa que tu estava a ter experimentado, estar a acompanhar o Mateus, não é? Acompanhar o Mateus e acompanhar a Raquel, que agora está numa fase crítica também. Pois. Pois está, a adolescência é com o lado de frentes, mas também precisam muito da presença da mãe e do pai. E o mais engraçado é que o Mateus já é autor de cinema, não é? Porque o Mateus já participou, já participou de um videoclipe que nós fizemos de promoção do Life Extreme, não é? Então, já é um Lazy, é um Lazy desde a nascença e já é autor de cinema. E aspecto é claro. É verdade. Obrigada, Susana. És uma mulher inteira. Nada, Paulo, foi um prazer, obrigada. Admiro-te muito. Agora vou passar à Rita, não é? Uma vez que estivemos a ouvir a Irina e a Susana, que têm aqui, foram trazidas até este projeto através da Rita. e a Rita, junto com o Nouto Rebocho, são dois elementos muito queridos nos Lazy Millionaires, que trouxeram até nós a possibilidade de nós nos podermos tornar empresários solidários. Através do GAS, Susana, vou-te só pedir um micro, por favor? Através do GAS, que é o nosso grupo de ação social, que fundámos, que já abraçam causas sociais há muito tempo. E a Rita é uma mulher de armas porque é a mulher que faz tudo. Tem vários projetos, desenvolve vários negócios, é mãe, é esposa, é mulher, e é uma mulher de quem eu gosto muito. É especial. Ritinha, como é que tu consegues conjugar todas essas atividades ao mesmo tempo e agora juntar a tudo isso que já tinhas, o empreendedorismo digital? Boa noite, Paula. Boa noite a todas e a todos que nos estão a ver. Muito obrigada por me convidares para estar aqui hoje. Pois é, realmente eu sou muita coisa, ou pelo menos eu faço muita coisa. Porque eu tenho um problema, não consigo resistir a um desafio. Quando me desafiam, eu aceito, porque gosto de me pôr à prova e porque realmente gosto de contribuir. Eu vou começar pela parte do ser mãe, uma vez que foi isso que a Irina e a Susana falaram. Eu durante muito tempo adiei esta decisão de ser mãe, eu sempre quis, mas era como elas diziam há pouco, com a vida que uma pessoa tem com o dia a dia, eu costumava dizer que não queria ter um filho para deixar para os avós criarem. e realmente fui adiando essa decisão porque me dediquei à minha vida profissional, abri dois escritórios assim em simultâneo, logo no final do meu estágio, portanto uma coisa assim um bocado quase suicida, portanto não havia muito tempo a pensar nesse tipo de coisas na minha vida, embora eu quisesse muito. E é curioso que já mais tarde, já eu com os meus escritórios, já com o meu cargo de vereadora na Câmara Municipal, com... o meu cargo de emissão de crianças e jovens, conheci o Nuno nessa altura, começámos a trabalhar em causas sociais, começámos por ser colegas de trabalho e realmente foi isso que nos juntou também na vida. E curiosamente estava eu grávida de cerca de cinco meses quando eu tive conhecimento do que era isto, do marketing digital, do marketing de rede, porque eu não fazia ideia nenhuma do que é que se tratava e confesso que da primeira vez que vi qualquer coisa acerca disto, pensei que isto era uma coisa muito estranha. Confesso, porque realmente estava formatada para outro tipo de coisas mais tradicionais. É isso que a vida, que a família nos vão transmitindo. Assim que tivemos conhecimento realmente deste projeto, o Nuno foi o Nuno, que através do Rui Gabriel chegou a casa e disse olha, tive com um amigo meu que eu não vi há muito tempo, ele sempre teve dificuldades na vida, problemas em ganhar dinheiro, mas agora veio-me com uma história, queria contribuir com muito dinheiro para as minhas causas sociais, porque ele sabe que eu estou envolvida em causas sociais. E aquilo fez assim suar uma campainha cá dentro e eu disse o Nuno, isto era bom para nós, porque realmente nós trabalhávamos muito, estávamos à beira de ter uma criança, não é? E não se aproximava assim de tempos fáceis em termos de tempo e disponibilidade para estar com ele. E realmente o Nuno ficou com aquela situação em mente e decidiu, avançou e eu avancei com ele. E realmente foi muito interessante no início aprender como toda esta mecânica funciona, que para nós era muito estranho, mas hoje em dia as nossas ferramentas estão de tal forma bem desenvolvidas, de maneira que é quase tudo automático. Eu acho que se entrasse agora eu conseguia começar a trabalhar com muito maior rapidez do que há um ano e meio atrás quando nós entrámos. Portanto, estive efetivamente internada um mês, foi ano que conheci a Susana. Trabalhava a partir da cama do hospital e realmente foi muito interessante ter essa experiência. Eu acho que a Susana me via lá agarrada ao computador e ao iPad e pensava assim o que é que aquela maluca está aqui a fazer. E o que acontece é que entretanto o Nuno passou a dedicar-se quase a 100% a este projeto e eu não estou a 100% e acho que nunca vou estar porque eu gosto muito de ser advogada e nem que seja para trabalhar de graça eu vou continuar a ser porque realmente foi a profissão que eu escolhi. Portanto, eu sou advogada e faço muitas outras coisas e neste momento faço também marketing digital. E posso dizer que realmente é muito bom poder trabalhar a partir de casa. Eu estes dias estive doente, estou a ficar melhor de Ita agora e fiquei em casa, aproveitei, fiquei com o Guilherme em casa e poder trabalhar a partir de casa com o pequenito connosco é muito bom. E os rendimentos que nós conseguimos a partir deste projeto permitem-nos também ter tempo e ter disponibilidade financeira para nos dedicarmos às questões sociais. Foi realmente... Nunca pensámos, eu e o Nuno sempre quisemos dedicar-nos à ação social mas nunca imaginámos que o pudéssemos fazer de forma tão rápida e com uma abrangência tão grande como temos conseguido desde que aqui estamos porque este grupo fantástico tem dito de presente a todas as ações que nós nos propomos fazer, a todos os desafios que nós lançamos. Começa por uma coisinha assim e de repente já é um desafio enorme, um projeto enorme porque realmente as pessoas ficam muito entusiasmadas e o contributo de todos faz com que as coisas se tornem grandes e grandiosas. E já fizemos coisas de facto muito, muito, muito boas, muito grandes e vamos continuar a fazer mais com certeza e só por essa vertente já vale imenso a pena estar neste grupo fantástico mas depois tem tudo o resto. Eu nos últimos meses também decidi dedicar-me um pouco mais era o Nuno normalmente que estava mais à frente das coisas e então desde que eu comecei a dedicar um pouco mais a este negócio eu também tenho metido as minhas etapas de superação porque para mim não é fácil estar aqui de enfrentar uma câmera a conversar não é fácil fazer um vídeo exige um pouco de mim exige sair da minha zona de conforto e isso é bom vá-se lá perceber isto realmente é bom nós sairmos da nossa zona de conforto porque crescemos porque ganhamos outras capacidades e crescemos como pessoas e esse projeto para além de tudo para além das amizades para além da ação social que nós conseguimos fazer tem trazido isto também a nível pessoal que é este crescimento esta questão de nós termos sempre uma versão melhor de nós próprios não é Paula? Sem dúvida sem dúvida nenhuma é o que eu digo é o que eu digo mas Rita agora queria-te perguntar uma coisa não estou fazendo as coisas com aquilo que eu estou me perguntando ok tu és advogada geralmente é uma profissão bastante de cada pessoa e há uma certa tendência vá digando assim um profissional da advocacia tem que ser ou aparenta ser uma pessoa enfim mais séria mais não tão sensível são os chamados carrascos digamos assim pronto tem essa conotação não é? tu como mulher advogada mas também mãe nós mulheres somos mais e isso por um lado pode ser considerado uma desvantagem no nosso local de trabalho somos mais emotivas etc mas por outro lado o fato de sermos mais sensíveis sermos mais emotivas permite-nos também ser mais pacientes e com mães quem é mãe adquire essa competência em alta escala podes querer ser paciente ou estar mais alerta ou ser multitask conseguir fazer imensas coisas como é que tu achas que o fato de sermos com mulheres sermos mais sensíveis mais pacientes também tem vantagens nesta profissão do máster digital é comunicação nós temos que comunicar com as pessoas e o fato de nós sermos mais sensíveis mais pacientes também tem vantagens aqui neste caso queres comentar alguma coisa sobre isso? eu acho que sim sabes eu acho que a sensibilidade feminina ajuda muito à comunicação e neste negócio tem tudo a ver com a comunicação percebes? e não é por acaso que está aqui este painel fantástico de mulheres e não é por acaso que estás aqui tu também que és uma excelente comunicadora e talvez das primeiras de todas nós aqui no negócio realmente essas capacidades inatas na mulher são uma vantagem muito grande porque nós aqui lidamos com pessoas e temos uma maior sensibilidade realmente do que os homens em geral não digo todos mas em geral para lidar com as pessoas para perceber as suas angústias para as entender quando vão lá no fundo mas isso é mais ali também com a psicóloga com a Cristina mas eu acho que as mulheres têm esse sexto sentido que se costuma dizer é algo que eu aqui não tenho que inibir eu posso dizer que eu como jovem advogada eu comecei a frequentar os tribunais tinha 23 anos acabadinhos de fazer portanto era uma menina e tive que endurecer tive que me tornar um pouco dura para enfrentar e para concorrer com aqueles homens todos para ter o respeito dos juízes funcionáveis judiciais e tive que endurecer tive que assumir uma postura que se calhar não era bem eu e realmente eu aqui sinto que posso ser eu própria sem que o meu trabalho esteja comprometido por isso eu posso até baixar um bocadinho a guarda e expor-me que aliás isso só vai trazer mais sinceridade à minha comunicação coisa que na advocacia nós temos que vestir ali aquela uma capa um bocadinho mais dura porque mesmo os clientes não podem ver as nossas fragilidades e no fundo somos todos os seres humanos exatamente era aí que eu queria chegar e agora vamos falar também um pouquinho sobre o dinheiro eu ainda não perguntei mas vou aproveitar para o problema contar à Rita Rita quanto é que vocês já ganharam com estes projetos em Power das Leis e Minhas sabes como eu te dizia há pouco o dinheiro não foi a nossa motivação principal por isso mesmo eu sei mas ajuda exato ajuda eu não te sei dizer o valorizado sei que foi mais de 140 mil dólares mas eu não te sei dizer o valorizado mesmo chega uma altura que nós deixamos contabilizar não é Rita? exatamente e eu aproveito parabéns para dizer que estes resultados não são típicos e vão variar algumas das pessoas aqui poderão comentar os seus próprios resultados ou vocês vão ver que eles variam feito com trabalho com dedicação com investimento com esforço exatamente com o nosso próprio trabalho que é mesmo assim agora o fantástico disto tudo é que nós podemos aqui conciliar muitas coisas podemos conciliar ação social como foi o caso da Rita e do Nuno que trouxeram ação social organizada ao nosso grupo das Leis e Meninas podemos conciliar um trabalho a partir de casa que nos permite nós enquanto mulheres poder desfrutar mais na nossa família poder acompanhar os nossos filhos poder estar descansadas sem ter que os deixar sabe deles aonde não é? e com o coração nas mãos e podemos realmente ganhar dinheiro e ter uma carreira construir uma carreira sem prejudicar a nossa família bem pelo contrário muitas vezes salvando a nossa família eu vou passar ali vou passar a Becas vou passar a Becas porque a Becas tem também um filho o Claudio que nós bem conhecemos é bem conhecido as Leis e Milenares e ela e o marido passaram já o Asturo o Asturo Ferreira e houve uma fase realmente da vida deles em que eu estiver no pé Becas queres falar um pouquinho sobre isso? Eu deixei-te ouvir Paula não sei se conseguem-me ouvir? Sim, sim estamos a ouvir estamos a ouvir eu estou a comentar Estás com paz? Estava a comentar sobre a fase da vossa vida vocês trabalhavam muito não é? O Claudio estava na escola começou a ter alguns problemas na escola sim, sim vocês foram confrontados com essa situação e tiveram que optar queres comentar um pouquinho sobre isso? Agora que já consegui ouvir a tua pergunta obrigada antes de mais boa noite a todos a todas as colegas guerreiras que estão aqui hoje as nossas colegas oradoras boa noite a ti Paula e obrigada pelo convite e boa noite a todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir hoje e a assistir este hangout em especial as mulheres de facto o nosso filho cresceu com alguns com alguns problemas digamos na área de desenvolvimento portanto o Claudio foi uma criança que desde cedo teve atrasos motores teve atrasos na fala teve atrasos no desenvolvimento cedo começou a ser acompanhado por médicos por especialistas o Claudio andou a imensos especialistas fizeram-se imensos despistos na escola primária chegaram a achar que o Claudio tinha o síndrome de Asperger que era uma versão mais leve de autismo porque o Claudio de facto foi uma criança que não sabia porquê no fundo não sabia porquê em todos os médicos onde ele andou ninguém sabia dizer o porquê dele ter todos estes atrasos mas mais tarde veio-se a revelar que de facto o Claudio é uma criança absolutamente normal como vocês que eu conhecem podem constatar isto para dizer que o Claudio nesses anos que andou em médicos que andou a ser acompanhado ele tomou ritalina durante muito tempo se não estou em erro foi durante cerca de 5 ou 6 anos o Claudio acabou por ser diagnosticado como uma criança com déficit de atenção e com hiperatividade e ao fim destes anos todos eu cheguei a uma conclusão eu e o meu marido chegámos à conclusão que de facto o Claudio não tinha problema nenhum o Claudio não é uma criança menos inteligente que as outras o Claudio hoje em dia fala apesar de ele ter começado a falar muito tarde com cerca de 4 anos ele hoje em dia fala e fala bastante até ele também não tem nenhum problema a nível motor porque ele caminha e anda e corre e faz tudo o que as crianças da idade dele fazem portanto a conclusão a que nós chegámos foi que de facto o Claudio faltou-lhe no crescimento a companhia dos pais portanto eu como o Arthur trabalhávamos aos fins de semana trabalhámos eu trabalhei cerca de 9 anos aos sábados domingos e feriados tinha o dia de Natal e o dia de Ano Novo eram os dias que me eram concedidos pela empresa onde eu estava e de facto o que faltou ao Claudio o que se calhar faltam a muitas crianças e há de haver muitas mães que se calhar não estão a ouvir hoje e provavelmente também têm filhos a ser indicados e tanto o que faltou ao Claudio que eu penso que falta às crianças é tempo de qualidade com os pais faltou-lhes a nossa atenção faltou-lhes o nosso amor faltou-lhes o nosso carinho porque o Claudio era uma criança que apesar de ter andado em muitos médicos eu muitas vezes não podia ir com ele às consultas porque eu só tinha folga à segunda-feira e à terça de manhã e nem sempre conseguia conciliar as consultas para esses dias tive a minha sogra e a avó do meu marido portanto a avó e a bisavó que eu acompanharam muito porque eu tinha a sorte de eles ter ali perto de mim mas de facto foi isso que faltou ao meu filho foi estar com os pais eu hoje em dia não tomo a medicação eu optei por não lhe dar mais porque durante os anos que eu lhe dei eu vivi sempre no dilema ter que dar ou ter que não dar porque havia eu acho que os prejuízos de lhe dar a medicação foram muito maiores que os benefícios e quem tem filhos é tomar ritalina saberá do que é que eu estou a falar porque as crianças deixam de ter apetite deixam de conseguir dormir à noite o meu filho tinha grandes crises de ansiedade ele de facto conseguia fazer a letra mais redondinha e conseguia estar mais concentrados mas era um zombie autêntico e não é isso que nós queremos para os nossos filhos nós queremos que eles sejam felizes que eles sejam alérgicos que eles sejam barulhentes que sejam tudo o que as crianças têm que ser e estou muito feliz com a decisão de hoje em dia de não dar a medicação ao nosso filho e de facto isso deve só é também em parte pela profissão que nós temos tanto eu como o Arturo nós trabalhamos em casa nós blogámos durante muito tempo hoje em dia dedicamos-nos a 100% ao internet marketing aqui com os leis e milenaires e com o Empower e o Claudio está muito tempo connosco embora ele já não seja uma criança pequena ele já tem 14 anos está numa outra fase tal como se dizia a Sana que a Sana também tem uma filha com 14 anos está numa outra fase em que também precisa do nosso acompanhamento que é a fase da adolescência que é uma fase muito complicada todos nós já fomos adolescentes nós sabemos e o Claudio tem a sorte de poder ter os pais com ele nós vamos eu vou buscá-lo à escola eu vou levá-lo à escola nós estudamos com ele fazemos trabalhos de casa com ele aliás o Claudio é uma criança que tem a possibilidade de ir para a rua ter com os amigos e não quer quer ficar connosco gosta de estar connosco estamos aqui o dia todo no computador ele andar a estar aqui connosco e é uma das vantagens realmente uma das muitas vantagens poder trabalhar em casa é essa nós podemos podermos exercer a nossa profissão e podermos fazê-lo em família que é o ótimo não só ele está aí com vocês como vai com vocês para todo lado para todo lado nós temos eventos com alguma realidade e tanto tu como todas as outras minhas que aqui estão levam sempre os vossos filhos convosco sim, sempre ele faz questão de ir ele é sempre o primeiro a dizer que é ou seja, o Claudio foi uma criança muito discriminada quando andava na escola por ter tido esse tipo de atraso as próprias crianças que são cruéis como nós sabemos diziam que ele era deficiente que ele tinha alguma deficiência e ele retraia-se muito com os colegas e ele ele afunda aqui neste grupo nesta equipa porque nós aqui somos nós aqui podemos ser nós mesmos nós aqui não temos que fingir sermos algo que não somos nós somos nós mesmos e ele aqui sentiu-se muito apoiado e muito integrado por toda a família entre aspas e como a gente lhe chama porque nós vamos aos eventos e vamos aos dias de escritório e convivemos juntos e outros colegas daqui da equipa levam os filhos e o Claudio sente-se ou seja eu acho que foi a primeira vez que ele se integrou num grupo onde ele se sentisse quer recebido e quer acolhido e acolhido como ele é portanto mesmo sendo uma criança ativa às vezes é um bocadinho mais arrequeta outros dias é menos mas ele sente que aqui ele sente-se integrado ou seja não sente-se discriminado que é uma coisa fantástica crescer num poder estar num ambiente assim por isso é que ele adora ir e é sempre o primeiro a querer ir connosco para todo lado eu tenho acompanhado eu tenho acompanhado bem de perto a vossa história o vosso caminho o vosso processo eu tenho visto como disse o Arturo pela primeira vez já não sei há quantos anos foi há uns 6 anos há muito tempo há muito tempo ele não tinha tempo literalmente para nada ele dizia estou a ficar cheio de cabelos brancos estou a ficar careca porque eu não tenho tempo eu ainda consigo mas eu realmente não tenho tempo para nada vocês hoje em dia eu vejo que a vossa vida mudou completamente vocês viajam com muita regularidade estão sempre juntos portanto a vossa vida até como casada como família melhorou e muito não foi bem sim de facto eu pronto eu durante muitos anos como disse como referi trabalhei sábados domingos e feriados quando o Arturo se despediu do trabalho que tinha do trabalho tradicional para se dedicar aos blogs eu fui um ano mais tarde despedi-me também para poder estar com ele e nessa altura nós já podíamos ter algum tempo de qualidade porque estávamos juntos mas não o tempo de qualidade que nós gostaríamos porque como tínhamos muitos blogs continuávamos a ter muito trabalho na mesma apesar de estarmos em casa um com o outro trabalharmos lado a lado na mesma secretária mas continuávamos sem tempo e o que aconteceu desde que nós juntámos a Empower Network e aos Lazy foi que conseguimos ter mais qualidade tempo porque de facto ao início há que montar há que montar o negócio e há muitas coisas que têm que ser feitas e há muita coisa que nós temos que aprender mas quando conseguimos de facto fazer conseguimos pô-lo depois em automático ou seja conseguimos sair e ir para todo lado e o computador fica a trabalhar nós temos o computador a trabalhar para nós temos a máquina a trabalhar para nós coisa que os nossos blogs nós não conseguíamos fazer porque passávamos o dia entreirinho eu e ele éramos dois a colocar conteúdo nos blogs e nós chegámos a ter mais de 100 blogs e acabámos por não ter patrões para aturar mas tínhamos muito trabalho na mesma e aqui uma das coisas que nos aliciou muito foi podermos ter mais qualidade de tempo portanto para nós como dedicámos ao nosso filho e fazemos as coisas que a gente gosta mas caso é andar de lado para o outro agora menos porque está a ferir andar de lado para o outro para a outra atenção com a família todo atrás porque é o Cláudio é a Canela é os gatos agora menos que está a ferir estamos aqui em casa mais na lareira mas nos apetece mas quando chega o bom tempo quando chega o calor começamos a viajar e fazemos com bastante frequência porque não temos que estar presos a um sítio físico a gente leva o computador leva a internet e o nosso negócio e leva o teu filho contigo o nosso filho sempre o nosso filho e a Kika sempre são presenças ansíduas e o nosso negócio continua a funcionar Obrigada Becas Obrigada minha querida Até já Até já Eu agora vou passar ali à Francisca a Francisca está doente coitadinha até vou ali a tomar a medicação de propósito para estar aqui connosco muito obrigada a Francisca pelo teu esforço que é sempre um prazer imenso ter-te aqui connosco porque a Francisca eu gosto muito da Francisca porque a Francisca tem assim umas características especiais há muitas mulheres que pensam em ter uma carreira eu fui uma delas mas a Francisca o sonho dela não era ter uma carreira ela contou já um bocadinho da sua história e eu achei-me piadão porque ela eu vou deixar que ela conte mas ela é a típica mulher que nasceu para ter uma família então o sonho dela era esse queres contar um bocadinho sobre isso conto com muito prazer eu só vou pedir desculpa realmente aos nossos convidados só uma coisa porque eu estou realmente medicada e vou falar um bocadinho mais para o aguardamento que não é o meu hábito porque pronto estou estou com febre estou com dor de garganta e vou acho que a Rita ali teve doente há uns dias e passou o misto virtualmente não é Rita? mas realmente não estou no meu melhor fisicamente mas vou dar o meu melhor penso boa noite a toda a gente que está neste hangout seja senhores seja senhoras mulheres boa noite a todas as minhas queridas amigas aqui que estão no painel de oradores que é sempre um prazer estar com vocês e ouvir-vos todos os dias aprendo coisas novas com vocês aliás hoje nestas nestas quatro pessoas já passaram aqui hoje eu vi mais qualquer coisa que não sabia é sempre muito interessante e hoje vou falar um bocadinho para as mulheres que estão aqui neste hangout e que realmente têm mais de 40 anos eu tenho 42 anos e refiz a minha vida completamente aos 41 ia fazer 41 e e se me perguntarem é possível porque a gente chega a esta idade e se não tiverem num trabalho que já tenho há muito tempo não é por estar grávida também não vos dá um emprego em lado nenhum porque supostamente já são velhas demais eu pelo menos disseram-me isso a mim já passou da idade de recomeçar um trabalho e e pronto somos um bocadinho postas de canto porque a nossa idade já não é os 20 e tal já não é os 30 e tal e somos um bocadinho já postas de lado pela sociedade pelo mercado de trabalho porque só se tivermos realmente a felicidade encontrarmos um trabalho que nos aprecia pela experiência ok só se for isso porque a mim aconteceu isso fui prova disso e numa altura da minha vida que já vou contar mas falo um bocadinho hoje para essas mulheres eu sou casada quase há 20 anos com a mesma pessoa que é o Rui namoramos mais 5 anos por isso é uma vida inteira é um quarto século ou seja estou com o Rui há 25 anos por isso ele fez parte da minha vida muito cedo foi aos 18 anos eu acabei o secundário e queria ir para a faculdade sempre fui uma aluna minimamente com notas interessantes não era uma excelente aluna mas era uma aluna que me safava é isso que diz que me safava e queria seguir a faculdade apesar de de não ser bem o meu ideal porque realmente o que eu queria era uma família eu queria eu basicamente hoje em dia entendo que queria ser feliz queria estar rodeada das pessoas que gosto e passar os meus dias com as pessoas que gosto e ser feliz era um bocadinho disso que eu desejava e realmente o meu sonho sempre fui daquelas crianças que a Paula estava a falar sobre isso e desde muito novinha que sonhava realmente em casar em ter crianças em ter uma casa gira e com jardim e com pronto aquelas fantasias que a gente queria claro que a partir dos 16 anos as coisas vão mudando um bocadinho e a gente vai adaptando à realidade bem e pronto já encontrei o Rui e realmente foi um bocadinho esse realizado de um sonho porque realmente era a pessoa ideal para isso a minha formação vou-vos começar por dizer é realmente gestão de empresas turísticas ou seja eu liguei muito ao ramo da hotelaria e da restauração o que por si só não é muito o ideal para quem quer constituir uma família porque os horários nessas áreas são terríveis eu fiz o estágio num hotel e só um ano e pico de estágio que fiz foi traumatizante foi um dos anos piores da minha vida já passei alguns anos terríveis mas esse realmente foi um ano pior da minha vida porque trabalhava desalmadamente não gostava de utilizar a palavra escrata mas os estagiários são normalmente por si só já um pronto são explorados em termos de saída do mercado de trabalho da faculdade e estão a entrar no mercado de trabalho e têm novas ideias e vontade de trabalhar não é? e realmente foi isso que me aconteceu e desiludi-me um bocadinho com essa área bastante e como também não ia de acordo com aquilo que eu queria para a minha vida em termos de família eu afastei-me um bocadinho dessa área afastei-me porque Rui na altura eu já tinha empresa tinha uma empresa dele e estava-me sempre a desafiar para ir trabalhar com ele o Rui era empresário tinha uma empresa e dizia-me não, vai trabalhar comigo já que estás e realmente eu decidi trabalhar com o Rui trabalhar com o Rui construímos a empresa e quando eu decidi trabalhar com o Rui a ideia realmente era essa ou seja nós somos patrões nós próprios não é? eu vou conseguir ter a vida de sonho não é? vou ter as minhas filhas vou ter tal tempo que eu quiser com ela supostamente vou ter na mesma a minha carreira porque realmente eu fui para a empresa do Rui exercer a parte de gestão não é? a parte de de peço desculpa que a minha gatinha está aqui em cima do radiador está muito frio aqui e e ela não sai dali eu tento tirar mas ela não sai dali mas pronto exerci-me um bocadinho da minha área na parte de gestão ajudei o Rui a parte de gestão financeira da empresa e sentia-me um bocado realizada em termos profissionais e também muito realizada em termos de família eu ia constituir a família que sempre quis porque ia ter o tempo que queria supostamente exatamente por nós um bocadinho não precisa dele porque nós quando trabalhamos por contra de nós porque somos os nossos próprios patrões digamos assim temos a responsabilidade super super acrescida e quem tem responsabilidade e gosta que as coisas sejam bem feitas e de uma forma profissional não consegue deixar as coisas a meio e era o que aconteceu comigo e que foi e isto pode ser muito rápido e dizer-vos que eu criei duas filhas infelizmente na horizontal eu tenho três filhas uma delas tem 18 anos a outra tem 14 e a mais novinha tem 4 anos e a ideia de construir uma grande família ficou-se pela filha do meio porque tanto é que vocês notam a minha filha tem 14 anos e esta pequenina tem 4 ou seja eu durante 10 anos puse um pauso ao meu sonho de ter uma família grande porque não dava eu sentia-me aliás eu vou ser aqui um bocado da mestre mas chorei muitas muitas noites porque levantava as minhas crianças às 7 da manhã sempre 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 fim de semana muitas vezes eu ia com elas trabalhar para a empresa porque precisava terminar trabalho precisava terminar encomendas então levantava-as na mesma cedo e elas iam para a empresa cedo comigo e ficavam lá todo dia fechadas na empresa comigo para que eu pudesse trabalhar com o quê? com o sonho de que nós íamos ter uma vida boa e ia conseguir dar tudo o que elas quisessem às minhas filhas e eu digo hoje aqui os miúdos não querem coisas boas os miúdos querem ter-me com eles os miúdos querem que a gente esteja lá para eles que a gente tenha como a beca já disse ter-me de qualidade com eles é isso que eles querem não querem coisas não querem bens não querem claro pronto acham piada aos brinquedos nessa altura toda a gente achava mas depois crescem e não é isso que eles se lembram de nós lembram-se o tempo que tivemos com eles e do que passamos com eles isto para vos dizer que as coisas não correram bem a empresa passado uns 15 anos 20 começou a dar problemas e o Rui sempre procurou mesmo tendo a empresa aquilo tornou-se um mesadelo então ele começou a procurar uma solução isto para vos dizer que a ideia de trabalhar e de ser empreendedora digital não foi muito minha mas quando o Rui encontrou este negócio em Power Use Lazy eu no início estava um bocadinho cética porque o Rui entrou sozinho eu lembro eu lembro vocês foram ao evento em Teva por acaso esse momento marcou-me foi quando eu te conheci eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos numa esplanada a almoçar exatamente e tu estás a contar como é que chegaste aqui não é? ficaste furiosa porque o Rui tomou a decisão e não te consultou não te disse rigorosamente nada não é? e depois tu disseste não então peraí então se tu queres mesmo fazer isso eu quero ir lá e eu quero conhecer quem são essas pessoas com quem tu andas metida foi um bocadinho foi e depois o mais engraçado é que tu abraçaste este projeto de tal maneira quase que ficaste tu entre aspas na liderança não é? e disseste ao Rui não nós vamos fazer isto e é mesmo isto que eu quero e é isto que eu vou fazer é porque depois de entrar em um negócio e de ver realmente as vantagens que isto me trazia para aquilo que eu queria não é? para aquilo que eu idealizava com a minha vida eu pensei assim eu vou poder realizar-me profissionalmente não é? e a Mairina disse ao bocado eu vou poder fazer uma coisa que até gosto porque era comunicar não é? era comunicar nas redes era comunicar no Facebook era comunicar em termos de lista não é? de e-mails fazer o meu marketing não é? e vou na mesma poder fazer o que eu queria que era ter uma família grande não é? e achei muito muito atraente apesar de a gente estar muito cética não é? porque a gente mas tá como ele entrou sozinho e teve a decisão apesar de eu confiar nele e isso ele sabe não é? eu confiava nas decisões dele isto teria uma imensa e eu achei que realmente ia conseguir conjugar as duas coisas o que mais me assustou na altura e posso dizer aqui foi realmente o ser capaz que acho que há muitas pessoas aqui se vão identificar comigo ser capaz de dar a volta por cima e aprender coisas novas e já vos digo que é super capaz é super possível é super fácil de a gente se adaptar é super fácil da gente se adaptar porque esta equipa que está aqui estas senhoras todas juntamente com centenas de outras pessoas de leis e milionaires te apoiam formando-nos uma grande família e não vai estar perdido nem desacompanhada por isso é essa mensagem que eu te trago é possível é possível mudar de vida aos 40 e tal anos é possível a mesma ter a família eu tive a minha última filha com 38 por isso não posso ter mais mas gostava imenso de ter mais filhos quem sabe já adotei uma criança no Beninho entre aspas sou madrinha de uma menina no Beninho a Marieta e eu também exatamente um projeto da Rita e das leis e milionaires juntamente com o GAS o projeto do GAS já fiz muita ação social que era uma coisa que eu e o Rui queríamos muito fazer e não conseguíamos porque não tínhamos tempo nós tínhamos dinheiro para ajudar nós ganhávamos dinheiro nós tínhamos uma boa vida que é assim que se chama ter uma vida estável mas não tínhamos tempo eu ajudava como ao final do ano no Natal juntávamos umas verbas e distribuía para os centros que eu achava interessantes e fazíamos isso todos os anos mas a satisfação de seres tu a ajudar de estás lá tu de dar o teu tempo de dar um bocadinho de ti é diferente por isso já fiz muitas coisas aqui com as leis e com este negócio que nunca imaginaria ser possível fazer e estou profundamente grata por isso e por isso nunca desistam de sonhar nunca desistam de pensar que é possível porque nós somos exemplo disto este painel destas senhoras que estão aqui hoje e senhoras que eu respeito muito e que admiro muito e que somos exemplo disto que é possível dar a volta e por muitos momentos maus que tenhas porque isto não é tudo do mar de rodas há dias em que vais estar mais desanimada ou doente como hoje vais conseguir com certeza dar a volta e formar uma nova vida e construir uma nova vida para ti fiz aí um botão amarelo que acho que ainda é amarelo ainda é amarelo ainda é amarelo registra-te vem conhecer-nos pessoalmente vem falar com estas pessoas pessoalmente ou por Skype porque nós hoje em dia é super bom ver-nos uns aos outros por Skype e vem falar connosco e vem-nos perguntar o que iseres porque realmente é o que estás aqui a ver é o que nós somos nós somos estas pessoas que estão aqui tínhamos uma vida como tu como tu tens e decidimos fazer as coisas de forma diferente e de forma diferente não quer dizer mais difícil pelo contrário estar em casa hoje é segunda-feira à noite eu estou no conforto apesar de estar doente estou no conforto do meu lar estou quentinha estou a falar para vocês sem ter que sair de casa sem ter que ir ter um escritório faço isto toda a minha filha mais nova tem 4 anos e foi o primeiro ano que foi para a escola este ano eu tive o prazer o prazer e o deleito de ficar com a minha filha vê-la crescer a gente costuma lhe chamar o lamber a cria eu lambei a minha cria até aos 4 anos para ver se poder ok para ver se poder o que as outras duas filhas mais velhas eu a minha mais velha tinha um mês um mês quando eu entreguei no infantário um mês porque eu achava que era essencial no trabalho que fazia e que ninguém podia substituir e que a empresa ia ter muitos problemas se eu não fosse fazer o meu trabalho e eu deixei a minha filha com trauma grande porque eu chorei durante 2 meses seguidos e a deixar no infantário a cuidar de pessoas que não a conheciam nem a voz nem coisa de género era mesmo no infantário por isso são traumas que te demoram o passar na vida e que tu quando tens uma filha passado 15 anos ou 16 da primeira queres ela lamber a cria e eu tive essa possibilidade de estar há 4 anos com a minha filha pequenina e de a cuidar e de estar com ela e de brincar todos os dias com ela e de lhe ensinar as coisas e de ser eu que a vejo acordar que sou eu que a vou deitar tive essa possibilidade e não só neste projeto eu já tinha aderido a outros projetos que me facilitassem estar em casa e realmente quando eu achei este pensei a dizer para mim não eu vou largar tudo o que estava a fazer já estava a fazer outros projetos em que podia ter um tipo de vida mais flexível mas eu vou largar isto tudo porque isto realmente é aquilo que eu quero porque não há como eu realmente estar em casa a estar com as minhas filhas e com o Rui e é isso é um bocadinho isso a minha mensagem ok? já falei demais? não, não falaste nada demais não falaste nada demais nós temos a noite toda por nossa conta desde que as outras pessoas estejam nos lados e estejam dispostas a ouvir-nos mas por mim estou a adorar estar aqui à conversa convosco realmente abordaste-me um ponto que é muito importante nós como mulheres sentimos ainda mais mas os homens também parece que a partir dos 30 já nem é preciso chegar aos 40 hoje tu com 30 e poucos anos já és um velho já és um inválido e não és útil não tens utilidade para a sociedade e com mulheres nós ainda sentimos mais isso porque já sentimos isso mesmo antes enfim há todo o tipo de discriminação ainda existe infelizmente ainda existe muita discriminação no trabalho eu própria senti isso quando estava no banco por exemplo houve uma altura que pronto eu já lá estava há bastante tempo tinha já passado por vários departamentos exercido vários cargos e surgiu a necessidade de colocar uma nova pessoa num cara de desfia do departamento onde eu estava e eu na altura nem sequer aspirava a isso não é? mas houve um dia que o meu chefe me chamou à sala de reuniões e pronto os meus colegas começaram a comentar ah deve ser por causa do cara de desfia e tal e não sei o que e de repente eu dei comigo a pensar epá peraí realmente eu sou das pessoas que estão aqui há mais tempo sempre fiz bem o meu trabalho sei tudo o que há para saber se calhar é isso se calhar é isso ele vai me chamar vai me oferecer um cargo não é? desfia então lá fui com ele e qual não foi o meu espanto? quando ele pronto chamou-me lá simplesmente queria saber a minha opinião se havia ou não de colocar então pronto já tinha pensado numa pessoa não é? e o que é que eu achava dessa pessoa então ir para para chefe do nosso departamento era uma pessoa que não tinha nada a ver com o nosso departamento nada não sabia nada do nosso trabalho mas porquê? porque tinha um canudo e era homem então eu nesse dia percebi que o fato de ser mulher e pelo fato de não ter estudos da faculdade nunca ia conseguir cargo de nenhum desfia ali dentro por mais que eu me matasse a trabalhar por mais fins de semana que eu passasse ali a trabalhar por mais que eu saísse ali às duas da manhã e era obrigada a estar lá às oito e meia novamente eu nunca iria conseguir um cara mais alto foi nesse dia que eu percebi que eu tinha que dar um rumo diferente à minha vida se eu queria algo diferente realmente as mulheres sim ainda são muito discriminares e depois dos trinta e poucos pior ainda quando eu decidi com trinta e trinta anos que ia me dar o rumo da minha vida que não queria mais trabalhar para os outros eu pensei mas espera aí o que é que eu vou fazer vou trabalhar vou arranjar outro emprego para já já não me querem porque eu sou velha mesmo que me aceitem mais um ano ou dois e estou na prateleira outra vez não tenho que ir trabalhar para mim própria e realmente surgiu essa ideia na minha cabeça de me tornar realmente ter o meu próprio negócio e ser empreendedora e nós temos aqui o exemplo obrigada Francisca minha querida se quiseres se quiseres estás mais do que dispensada foi um prazer ouvir-te obrigada pelo teu desviado vai descansar bem precisas temos aqui o exemplo de uma outra jovem de uma outra jovem com mais de quarenta penso eu pelo menos que é a Maria a Maria Barros que também já foi gerente comercial trabalhou em hotelaria também já teve alguns cargos desfia hoje em dia está desempregada já tem uma filha com vinte anos que está na faculdade e aos quarenta ou perto disso viu-se na situação que a Francisca estava a dizer é velha demais para poder ser útil à sociedade e viu-se no desemprego Maria queres contar um pouquinho como tem sido como tem sido essa experiência também antes antes desta situação tu já estás divorciada há bastante tempo portanto ficaste com a tua filha nos braços embora o pai tivesse sido sempre presente como é que foi essa experiência de estar sozinha e ter que cuidar de uma filha e agora desempregada Olá boa noite a todos muito obrigada Paula por me teres convidado caras caríssimas gosto muito de estar aqui convosco e a todos os convidados boa noite sim eu tenho uma filha com vinte anos e quando me separei quando eu e o pai nos divorciámos a Catarina tinha cinco e portanto foi sempre um desafio entre termos um tempo de qualidade e uma mãe sozinha ter uma disponibilidade financeira para poder ir programar as coisas portanto tive que escolher e realmente foi complicado porque eu trabalhava muitas horas eu inicialmente portanto eu tenho uma formação em hotelaria e portanto uma francesca são horários normalmente muito diferentes não é o night of five ou seja das nove às cinco muitas vezes aos fins de semana ou à noite e depois de um período de dez anos mais ou menos fui gerente de loja muitos anos e fui gerente de loja muitos anos num shopping em shoppings o que naturalmente piora muitíssimas coisas e portanto foi complicado porque nós vivíamos em Cascais a Catarina tinha sete ou oito anos por aí ou mais e eu deixava a escola às nove da manhã e ia buscar a aula às dezenove horas portanto eram doze horas na escola o que para uma mãe é duro é é é é muito difícil mas de facto muitas vezes na vida nós fazemos as coisas em função dos recursos que temos e naquele momento para mim era mais importante a estabilidade financeira e de facto poder-lhe também ao mesmo tempo ela estar num colégio com uma boa preparação e eu também não tinha outra hipótese tinha de facto que como gerente tinha que estar muito mais tempo presente e portanto foi um desafio e portanto foi complicado mas hoje em dia tem 20 anos e e nessa altura eu acho é que depois temos é que tentar fazer o equilíbrio há muitas pessoas que têm muito tempo de qualidade ou seja muito tempo com os filhos e não o têm de qualidade aí como nós como eu tinha muito pouco tinha que tentar de facto ter um tempo de qualidade com ela mesmo que fosse menor nós tínhamos um ao fim do dia tínhamos que fazer uma coisa que era estar 15 minutos as duas do sofá naquele portanto naquele nosso momento e muitas vezes com a correria vinha da loja às sete o supermercado e os banhos enfim aquela coisa poder dizer filha está na hora despaca mamãe mas ainda não tivemos o nosso momento e de facto aquilo eram era muito importante e pronto mas e portanto nessa fase foi complicado porque não é fácil eu lembro-me eu era direta atlantis aqui no aerospark eu lembro por exemplo na altura do Natal em que como cálculo todos sabem os shoppings têm uma fluência imensa nós temos nós tínhamos objetivos elevadíssimos e que tínhamos que cumprir naturalmente e eu lembro perfeitamente de ir buscar a Catarina às 5, 6 da tarde deixá-la numa amiga ao pé do shopping e ir buscar lá às 11, 11 e meia para cá e no outro dia levantá-la às 7 e meia para a escola então são assim uma data de desafios que têm que ser superados e que foram superados mas que muitas vezes a partir de uma certa hora começamos a olhar para o relógio e o coração vai ficando mais apostado mas pronto mas de facto muitas vezes não temos outra hipótese que é mesmo essa temos que continuar e fazer o melhor que temos com os recursos que temos na altura não havia ainda este projeto ou pelo menos eu não o conhecia portanto tinha de facto de estar nesse registro como é que este projeto chegou à tua vida o que é que te fez tomar a decisão de o abraçar olha eu tive um primeiro período de desemprego em 2008 fui dispensada da minha função de gerente de loja não na Atlantis não na empresa e de facto nessa altura portanto isto foi em 2008 reservar a 6 anos eu tinha 40 anos 41 anos tem 47 agora e nessa altura não tinha sido também um período fácil e o desemprego naquela altura por muito estranho que possa parecer foi a melhor solução para ambas as partes e eu nessa altura pensei porque é que isto está a acontecer o que é que eu vou fazer agora tive nessa altura um desemprego por assim dizer muito ativo fiz o CAP para dar formação fiz um curso de empreendedorismo para através da PME das minhas empresárias para abrir um negócio próprio com uma amiga quando começámos a ver tudo o que era necessário tudo o que era necessário investir estávamos a pensar numa coisa em termos de restauração eu tinha tido nesse período de desemprego um bocadinho depois já sabia quais eram os horários da hotelaria e portanto felizmente depois felizmente acabámos por não abrir esse negócio mas de facto implicava verbas elevadíssimas e de facto nós íamos estar presos a 7 da manhã a 1 da noite e portanto iríamos estar a cair outra vez no mesmo registro e de facto isso não aconteceu depois ainda tive dois anos em que trabalhei numa agência de comunicação e design e na parte administrativa fiz toda a parte administrativa de faturação enfim tudo isso e depois tive uma segunda altura de desemprego e aí surgiu o marketing de rede ainda quando estava na outra empresa e depois do marketing de rede surgiu entre tanto Empower e os leis e milionários de vocês todos que eu tive o grato o prazer de conhecer e de estar convosco de conhecer esta grande família portanto eu durante todo este tempo nos contamos a falar de 25 anos de trabalho praticamente eu pensava que eu gostaria de facto de desenvolver um projeto eu não sabia qual era gostaria de desenvolver alguma coisa que pudesse juntar as pessoas que as pessoas pudessem incorporar umas com as outras e que pudéssemos de facto ter uma vida diferente e aquilo que muitas vezes acontece é que nós somos formatados para vermos as coisas de uma certa maneira e não nos podemos dar ao luxo de falhar é assim que a sociedade vê as coisas e muitas vezes não é um falhanço é simplesmente uma circunstância que a vida nos põe e muitas vezes para nós darmos um passo para outra coisa nós é que acostumamos ver normalmente o copo meio cheio meio vazio e não meio cheio ou completamente cheio e portanto a facto foi fantástico porque eu lembro-me muito bem por exemplo de estar aqui um dia nesse período de desemprego depois de ter passado por esse sucesso de tentar abrir um negócio próprio mas será não é possível que nos dias de hoje não haja um projeto que eu possa desenvolver a partir de casa que tenha tempo que possa de facto fazer as coisas de outra forma com pessoas que tenham o mesmo tipo de ideologia e que pensem da mesma forma costuma-se dizer não é quando a gente pede ao universo ele dá-nos de volta e de facto foi assim que aconteceu também te sentias mais extraterrestres como eu é um bocadinho às vezes sim porque às vezes nós pensamos assim mas será que as outras pessoas não entendem o que eu digo não estou a explicar bem com certeza e portanto quando encontras muitas pessoas que não são como tu por muito lúcido que sejamos a coisa fica um bocadinho difícil estás no sítio errado estás no sítio errado claro quando encontramos outros extraterrestres dizemos afinal existe não sei se queres que diga mais alguma coisa Paula não não era isso é curioso porque tu disseste uma coisa que eu subscrevo na íntegra eu também já disse isto e na altura fui crucificada literalmente crucificada tu disseste que o fato de ter estado desempregada nessa altura foi a melhor coisa que podia ter acontecido não é porque e a Irina também já tinha comentado isso a Susana também porque abriu-te uma janela não é uma oportunidade tu veres ou poderes encontrar coisas ou fazer coisas que não tinhas feito antes no meu caso também foi assim seguramente eu ainda hoje estava coloquei um poço no meu blog a propósito desta altura do Natal mas tivemos ali a montar a árvore de Natal etc e eu lembrei-me do Natal do meu Natal de 2010 em que a uma semana do Natal eu de repente eu que já vivia 150 horas por mês ou sobrevivia de repente a uma semana do Natal vejo-me sem emprego sem casa sem companheiro e eu tenho que voltar para a casa da minha mãe e o que é que eu faço agarro no Skype digo ao Rui Gabriel super encesmada e digo tenho duas boas notícias para lhe dar que ela estava desempregada e estava na rua então para nós vermos como é que uma circunstância para tu veres que estás aí a ouvir-nos uma circunstância que aparentemente pode parecer uma tragédia já tiveste aqui vários relatos de pessoas que disseram que o fato de terem ficado desempregadas foi uma coisa boa na sua vida porque lhes permitiu abrir-nos uma janela de oportunidade para encontrarem aquilo que realmente queriam que não era o que tinham irem à procura dessa alternativa tal como eu fui eu encarei isso dessa forma eu pensei isto é um universo a dizer-me que o caminho não é por aqui que o caminho não é dedicar-me a um negócio e foi o que eu fiz prometi a mim mesmo que nunca mais ia ter um Natal tão triste como aquilo e nunca mais tive nunca mais tive portanto se estás a ouvir-nos se és mulher ou se és homem não interessa e estás desempregado por exemplo pensa que isto pode ser uma excelente oportunidade para tu procuras uma alternativa diferente para a tua vida ok? um emprego não é a única solução não é a única forma de tu ganhars dinheiro há muitas formas de nós termos dinheiro podemos ganhar a lotaria podemos roubar um banco como eu costumo dizer podemos encontrar dinheiro no chão alguém nos pode dar dinheiro há muitas formas de nós ganharmos dinheiro não é preciso ser só com um emprego ok? então existem alternativas se tu procuras realmente algo diferente para a tua vida aqui pode estar uma alternativa para ti aqui está seguramente uma alternativa para ti assim que tu queiras ok? por isso obrigada Maria por teres referido esse facto porque realmente a vida não acaba aos 30 nem aos 40 nem aos 50 nem aos 70 e tu encontraste aqui uma forma de poderes continuar a tua carreira aprenderes coisas novas encontraste aqui um grupo de pessoas tão empreendedoras como tu que pensam da mesma forma e um grupo de mulheres fantásticas que somos todas nós e sentes realizada novamente certo? olha e outra coisa muito importante é que eu acho que cada vez mais nós temos que cooperar uns com os outros não ou seja nós somos concorrentes mas somos parceiros e cada vez mais eu acho isso e uma coisa muito importante é que independente de nós termos 20 termos 40 ou 50 nós temos uma vida nós temos um património que é nosso e uma vez fiz um artigo no blog sobre isso que é quantos séculos de sabedoria é que estão reunidos num grupo por exemplo como nós que trabalhamos em conjunto e o importante é que independentemente que seja qual é o nosso percurso eu acho que nós podemos recomeçar a qualquer altura como já disseram como algumas de vocês já disseram e é muito interessante porque por exemplo das coisas que mais me toca é este sentido de grupo de grupo e esta partilha e esta forma como nós interagimos deixa-me só dizer uma coisa muito pequena nós terminamos na quinta-feira nós terminámos na quinta-feira um dos grupos da Universidade da Tribo de formação e vamos começar outro para a semana e as pessoas que estavam nesse grupo de repente do dia a seguir ficou um vazio porque nós estávamos estamos neste período de transição então um de nós o Miguel decidiu criar um grupo no Skype para nos acompanharmos enquanto não começamos outra nova etapa e de facto deste estudo do que é nós nos acompanharmos e nós estarmos juntos e de facto todos apesar de cada um ter o seu negócio de facto nós estarmos realmente integrados e temos esta grande capacidade de olhar para o outro percebes e de facto isto é fabuloso é fabuloso Sem dúvida Obrigada Maria Obrigada pelo todo o estudo Eu vou passar rapidamente à Manuela Manuela Maneta a minha sister a minha maninha A Manuela tem um percurso muito interessante a Manuela e o Carlos são queridos amigos que eu guardo no coração eu lembro-me tão bem tão bem na primeira vez que encontrei o Carlos nós estarmos numa varanda em São Pedro como ela a olhar para o mar a conversarmos um bocadinho os dois a falar sobre os nossos sonhos sobre os nossos objetivos aquilo do que estávamos a passar e estávamos os dois ali muito encolhidos muito tímidos estávamos já muito pouco tempo no projeto e tínhamos tantos sonhos e partilhámos esses sonhos e passados estes anos é tão bom olhar para ti Manuela e para o Carlos e ver como a vossa vida mudou a quantidade de sonhos que vocês já realizaram juntos e tu como és uma mulher de armas és uma mulher e piras não é? faço por isso não és sem dúvida nenhuma e agora eu não sei a certa que idade tens mas pronto seguramente depois dos 40 tiveste mais uma vou fazer 48 anos e fui mãe pela última vez aos 46 quase 47 exatamente e é curioso como esta gravidez esta última gravidez da Sofia foi tão diferente das outras que tu tiveste eu gostava que tu comentasses um pouquinho sobre isso o que é que tu fazias antes como é que era a vossa vida antes e em que é que esta gravidez foi tão diferente? bem olá boa noite boa noite a todas a todas as colegas oradoras e boa noite a todas as pessoas aos convidados que estiverem na sala obrigada Paula pelo convite de facto é assim foi tudo diferente eu como disse tenho 47 anos vou fazer 48 mas aos 18 anos numa consulta de rotina é-me dito pelos médicos que eu tenho um problema físico e que nunca irei ser mãe portanto as minhas hipóteses de serem mãe seriam mínimas ou nenhumas e eu comecei na altura os tratamentos para engravidar portanto eu tinha 19 anos quando os comecei pelo caminho conheci o Carlos quando vim para Mil Fontes e comecei a trabalhar eu trabalhava na altura numa loja de artesanato e o tempo foi passando e finalmente aos 29 consigo ficar aos 29 anos consigo ficar a gravidade da Sara que é a nossa filha mais velha que tem 19 anos e faço uma gravidez de alto risco em que tive sempre em casa e quando ela nasceu eu tinha ela dois meses e eu tive que voltar ao mercado de trabalho portanto quem criou a Sara foi a minha sogra a mãe da Sara foi a minha sogra porque eu estava a trabalhar primeiro foi numa loja de artesanato depois passei para uma pizzaria que só servia jantares em que eu entrava às duas horas da tarde para podermos preparar tudo e chegava a casa cheguei a chegar a casa às quatro da manhã portanto a Sara no fundo foi criada pela minha sogra pela avó e nesse entretanto faço um reforço hormonal e fico gravida do Diogo foi mais uma gravidez de alto risco portanto o Diogo tem 14 anos vai fazer 14 tem 13 e quando o Diogo tinha 19 dias eu tive que voltar a trabalhar mais uma vez foi a minha sogra que foi a mãe do Diogo portanto o Diogo acabou por a Sara e o Diogo foram criados pela minha sogra entretanto tinha o Diogo para aí três ou quatro meses eu vi que de facto estava a subcarregar muito a minha sogra e comecei a trabalhar numa outra coisa que é quase que era a minha patroa sem ser eu tomava conta de casas particulares aqui em Mil Fontes que é onde nós vivemos e são casas de férias e então eu tomava conta dessas casas e pensava eu que me dava disponibilidade de tempo é um engano porque só no muitas horas as casas eram grandes e a história de que vinham cá de vez em quando não é assim eu cheguei a trabalhar 14 a 16 horas por dia para trazer 400, 500 euros para casa e os meus filhos eu deixava hoje como nós vivemos no restillão e a minha sogra vivia no primeiro andar continuava a ser ela a fazer de mãe e não eu entretanto nós conhecemos o Martin de Rede na altura com a empresa que nós tínhamos antes desta o Carlos fez o Marrui inscreveu-se mas o Carlos ainda fez melhor é que ele conseguiu pôr o meu nome no contrato sem eu saber mas pelos vistos eu assinei como? não sei mas que eu assinei assinei eu acho que ele conseguiu digitalizar e deu um palo e deve ter dito que era qualquer coisa estavas a dormir estavas a dormir olha não sei devia andar meia a dormir só sei que mais tarde vinha a saber que afinal tinha um negócio e que isso até funcionava pela internet eu que era a info escolhida cá de casa que nem um e-mail sabia abrir sou sincera eu até há dois anos atrás não sabia abrir um e-mail não tinha facebook não sabia nada e pronto e fui confrontada com essa situação ter um negócio online e então decidi ver o que é que era e já estava a começar a ficar extremamente desgastada com a minha situação profissional porque chegou a crise e a primeira coisa que se faz quando se entra em crise é a casa de férias passa para segundo plano nem que seja em termos de empregada e então eu já estava subcarregada na mesma mas em termos de horário de momentários pouco mais trazia ultimamente já estava a trazer cerca de 300 euros 360 euros para casa e com esse valor de facto não valia a pena andar por fora e comecei a dedicar-me a ver o que é que o Carlos andava a fazer porque ele é que estava a começar comecei a aprender criei o próprio facebook o meu facebook ganha skype decidi instruir-me a mim mesmo em termos de internet e foi quando apareceu então a Empaula e os Lazy Millionaire e é giro porque nós entramos em outubro e este projeto deu-me uma paz de espírito e uma certeza tão grande tão grande daquilo que eu estava a fazer que eu em janeiro fico grávida e só descobri em maio é pá isso é preciso andar muito distraído estar muito descantado eu juro eu acho que estava a entrar na menopausa porque assim aos 46 anos não era suposto porque eu não sei se tu te reparaste que eu disse ao princípio eu fiz tratamentos para engravidar durante 9 anos para conseguir o Diogo eu faço um reforço hormonal durante 3 anos e agora assim então eu acho que apesar de eu ter tido os problemas físicos que tive a certeza daquilo que eu estou a fazer o eu ter conseguido uma paz de espírito e uma certeza no meu futuro eu acalmei e de facto tive uma santa gravidez a Sofia tentada ser foi uma gravidez santa mesmo e depois tem outra coisa a Sofia o meu dia é é comandado pela Sofia ou seja a Sofia acorda eu levanto-me trato dela arrumo a casa quando a Sofia quer ir dormir eu vou ponho a Sofia a dormir venho para o computador trabalho um bocado depois quando a Sofia acorda eu desfruto da Sofia 24 horas por dia a Sofia está a ser criada por mim não é por mais ninguém e isso por muito que nós já tenhamos ganho em termos de internet do com o Empower e com os Lazy não paga não nada nunca jamais em tempo algum e é completamente diferente e eu recomendo vivamente porque é assim eu costumo dizer que a Sofia foi o meu danoninho foi o meu danoninho foi a minha prenda porque em termos de salariais eu não estava a conseguir trazer dinheiro para casa e andava-me a desprestar lá fora e com a gravidez da Sofia foram colocados também em montes de entraves não foi do estilo consolidado grávida e agora o trabalho é pesado e então não me despediram mas fui eu que me despedi e decidi desfrutar desta gravidez e dediquei-me esta profissão a 100% e de facto não há nada que pague eu de poder deitar os meus filhos e levantar os meus filhos isso nada 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 além de que diz também não há nada que pague poderes ter o Carlos em casa acompanhar-te e desfrutar dos vossos filhos com alguma altura que não era assim não quando antes de nós termos aderido a este projeto portanto o Carlos antes disse ele era canalizador ele trabalhava a 60 km daqui e ele saia de casa às 7 da manhã chegava a voltar às 10 da noite eu saia de casa sempre por voltas das 9, 9 e meia da manhã cheguei a vir para casa às 10 da noite e nós deixámos de comunicar um com o outro porque e quando comunicávamos era eu a dizer mal do meu trabalho e ele a dizer mal do dele portanto isto não era comunicação era quase um descarregar de frustrações e de de incertezas que nós tínhamos eu comecei a ficar com menos casas ele começou a não receber dos clientes dele então a insegurança que começou a haver e e os problemas que surgiam e se desgastaram imenso a nossa relação porque nós por isso simplesmente deixamos de comunicar nós só falávamos um com o outro para discutirmos por coisas às vezes que nem tinham sentido e ao termos iniciado este projeto e quando eu comecei a desenvolve-lo também isso permitiu que nós nos tivéssemos aproximado mais e como casal a nossa vida melhorou completamente os miúdos acalmaram bastante porque eles assistiam por muito que nós não quiséssemos eles sentiam o que é que estava a passar connosco e eles acalmaram bastante a Sara hoje tem 19 anos está a tirar o curso dela está independente está em portimão o Diogo é mais reservado é uma criança mais calma mas é um ótimo aluno nunca me dá deixou de me dar problemas na escola eu não preciso me levantar de manhã para levantar ele vai sozinho ele faz tudo sozinho faz o pequeno almoço dele veste-se e vai e tornou-se uma criança extremamente independente vai connosco para todos os eventos porque os lazy devem ser o único grupo que eu conheço que faz eventos empresariais mas onde convém que nós levamos a família para podermos desfrutar todos e o cão e o gato e o periquito vai tudo os miúdos estão lá na sala brincam falam uns com os outros interagem e não há problema nenhum não incomodam pelo contrário são todos muito bem vindos portanto se o teu problema são os teus filhos não vais por aí porque aqui ter filhos é uma benção e recomenda-se vivamente e de facto incentiva-se e estimula-se a que as crianças participem da nossa atividade porque o crescimento pessoal que nós temos aqui é muito grande e isso permite-nos de facto dar uns ideais e uma maneira de ser aos nossos filhos completamente diferente aliás arriscas-te a ter filhos de tentar as minhas leis pois estás de bebés leis que nasceram desde que eu comecei Deus me livre bastante mas não a tua história para mim é super inspiradora e tu disseste agora uma coisa realmente espetacular que é a questão dos valores que nós podemos incutir aos nossos filhos estando neste projeto valores e ideais e formas de pensar diferentes fora da caixa para que eles pelo menos tenham a oportunidade de não serem logo desde raiz formatados para estarem dentro da caixa nós já tirámos a caixa fora e é engraçado porque por exemplo o Cláudio costuma lhe dizer quando lhe pergunto o que é que ele quer ser quando for grande ele diz que quer ser lazy porque ele diz que já é portanto ele não quer ser mais nada ele não quer ser mais nada e é interessante porque eles acompanham acompanham o que é que os pais fazem e percebem a diferença dos pais deles para os pais dos amigos na escola os pais vão buscá-los os pais vão levá-los os pais passam tempo com eles os pais podem estar de férias com eles o tempo todo e eles percebem a diferença e de vez em quando faltam quando é os eventos porque faltam um dia ou dois e e pá surtudo os surtudos porque e este projeto surgiu porque assim eu durante tantos anos eu tentei agradar a tudo e a todos e eu nunca consegui agradar a ninguém e aqui eu posso ser eu porque eu tenho primeiro tenho que agradar a mim mesma e só depois é que posso de facto agradar aos outros e ajudar os outros e graças a isso eu cresci como pessoa e estou a incutir esses mesmos valores essa mesma independência aos meus filhos de forma a que eles sejam melhores pessoas no futuro e ao mesmo tempo com este projeto do GAS estou-lhes a ensinar e estou-lhes a mostrar que há crianças que não têm o que ele tem e que nós podemos ajudar nem que seja fazendo o que se fez no último Life Extreme em que nós apadrinhamos uma criança do BMI e o Diogo sabe e já se ofereceu para da semanada dele dar algum dinheiro para ajudar também portanto começa aí logo com boas bases e bons princípios e isso é fundamental para que os jovens de hoje sejam excelentes homens amanhã sem dúvida sem dúvida Obrigada Manuela Obrigada pelo teu testemunho e isto leva-me à minha última convidada desta noite costumo-se dizer que os últimos são os primeiros que é a Cristina que para além de ser valente de apelido também é uma valente mulher uma guerreira uma empreendedora digital e não só a Cristina é a pessoa indicada agora para para nos deixar uma mensagem final como psicóloga parental e que acompanha tantos papás e mamãs nas suas lutas diárias Cristina gostava que tu para além de falares de como é ter tantas atividades como as que tu tens e conciliar isso tudo e ser mãe e ser mulher o que é que habitualmente os pais que chegam até ti o que é que eles comentam que é realmente a sua maior dificuldade Olá, boa noite Paula Obrigada por me teres convidado mais uma vez para este engalto está a ser fantástico Nada, querida E um beijinho também às minhas queridas queridas lazies minhas concorrentes mas sobretudo grandes amigas e grandes mulheres e bem-vindos a todos que nos estão a ver este engalto mulheres e homens que nos estão a ver que também são muitos Olha, eu estava aqui a ouvir-vos a todas e a pensar nestas mulheres todas extraordinárias todos nós sabemos o papel que uma mulher tem no seio de uma família não é? E também nos negócios mas no seio de uma família e estava a pensar aqui a quantidade de gente que nós conseguimos influenciar porque nós com este projeto e com esta maneira de olhar para a vida e com estas mudanças todas que fizemos desde a Irina passando pela Rita pela Maria por todas vocês realmente o passo que deram o passo gigante que deram para crescer sobretudo como seres humanos e como mulheres e depois obviamente como mães a maior parte de nós mas a quantidade de gente que nós influenciamos porque as pessoas que influenciamos mais diretamente com o passo que nós demos é a nossa família e eu acho que nós ninguém tem dúvidas que os filhos os maridos os companheiros os pais os cunhados os primos os irmãos destas mulheres que estão aqui já sofreram a influência daquilo que elas são hoje em dia depois de tudo o que passaram e tudo o que superaram pois é minha querida Paula é assim de facto o meu trabalho permite-me ver enfim mais de perto esta as grandes feridas não é que há para as famílias sobretudo para as crianças por duas razões principais que nós vemos hoje em dia que é por um lado nós todos e todas nós falamos aqui do mesmo trocar tempo por dinheiro não é ter que ir trabalhar e por isso deixar de gozarmos esse deleite que a Francisca falava de sermos mães e de sermos companheiras e os estragos que isso faz que é óbvio e não é preciso sermos especialistas na área para perceber os estragos porque já vimos infelizmente aqui alguns dos casos dos mais pequeninos destas mulheres e por outro lado também o ser filho único sabes que eu sinto muitos pais hoje em dia para já amargurados com o facto de terem miúdos com imensos problemas e eles próprios saberem que não têm tempo tenho tratado o caso de uma família de uma menina que tem 13 anos que bate na mãe que bate na mãe e que aleijam porque são um casal que trabalha até às 8, 9 da noite percebem isto é tudo muito grave e deixa marcas muito grandes e por outro lado também o facto de a maior parte das famílias hoje em dia terem só um filho não é? e a Maria estava a falar do trabalho de cooperação que nós temos neste grupo e que não há nada que junte mais as pessoas do que colaborarem umas com as outras e na família aquilo que acontecia antigamente era que havia um trabalho de equipa toda a gente trabalhava havia uma série de irmãos e eram os mais velhos que eu ensino antes dos mais novos e esse sentimento de ser importante no meio de um grupo e no meio da família que é o que acontece com uma criança e isso dá uma sensação tão boa de que somos úteis de que somos responsáveis e a maior parte dos problemas das famílias hoje em dia das crianças é porque são filhos únicos ou no máximo são dois miúdos e são tratados como pequenos deuses e vejo pais a fazerem sacrifícios para dar no material aquilo que falta no tempo de qualidade como vocês todas disseram e portanto estes dois grandes estes dois grandes dramas dos dias de hoje não é? traz traz feridas muito grande para as famílias e para cada uma das pessoas dessas famílias não é? têm impactos enormes e portanto olha o que é que tenho de dizer que também fazia parte do grupo da maior parte de vós que trabalhava no mundo corporativo e houve uma altura que eu disse basta porque o Tiago tinha sete anos a Constância tinha cinco foi há três anos atrás e eu disse não eu quero acompanhá-los muito mais tempo do que aquilo que estou a fazê-lo agora e vai ter que ser agora e é dado esse passo todas as mulheres que estão aqui deram esse passo esse passo não é fácil porque esse passo obriga-nos a dar um passo sem chão parece que as coisas quer dizer como é que depois nós quase que sentimos um como um ato de loucura nós fazermos aquilo que sentimos que vai ser o melhor para nós para os nossos filhos para as nossas famílias não é? e somos condicionados neste mundo para pensar que está tudo mal e que eu não tenho valor suficiente para eu decidir o meu próprio futuro o próprio futuro dos meus filhos e pronto e vim-me embora despedi-me da empresa com grande surpresa de toda a gente porque tinha um trabalho muito simpático olha fazia também responsabilidade social mas lidava também com estas grandes questões que as empresas têm de conciliar a vida pessoal e profissional que é uma grande preocupação das empresas mas é uma preocupação apenas de marketing porque na essência quando são tomadas medidas por alguém dentro da empresa para facilitar isso nunca é nunca é carinhado portanto contam sempre os lucros e é para isso que as empresas existem e está tudo certo nós depois temos é a liberdade de aceitar isso para a nossa vida pode não pode não e as mulheres que estão aqui não aceitaram e realmente umas tinham tempo e não tinham dinheiro falámos aqui de algumas de nós que passaram pelo desemprego e eu também e outras o contrário tinham dinheiro mas não tinham tempo e portanto este projeto permite-nos ter essas duas coisas ao mesmo tempo e não encontro não quer dizer que não haja mas eu não encontro nenhum projeto em que se possam conciliar estas duas estes dois grandes tesouros da nossa vida que é ter possibilidades financeiras para podermos ter paz de espírito e sermos melhores mais e melhores mulheres e por outro lado também termos termos tempo de qualidade olha só para vos dar um exemplo eu também como algumas de nós sou aquela que leva os filhos mais tarde mesmo à beirinha de começarem as aulas e vou buscá-los o mais cedo possível e só este ano que mal começou este ano letivo estamos apenas a três meses do início do ano letivo e já fui convidada pela escola da Constança duas vezes para ir lá uma vez para ir apresentar um trabalho com ela e o outro para ir falar no âmbito destas minhas funções de alimentação saudável e a escola convida-me porque sabe que eu estou disponível eu apareço lá às vezes a meia da tarde às vezes decido e vou buscar a Constança para almoçar e portanto o que é importante é dizer às mulheres que nos estão a ouvir que isto não é um privilégio que tem que ser de meia dúzia de mulheres de meia dúzia destas guerreiras que nós ouvimos aqui este é um privilégio que todas as mulheres deviam acarinhar como seu próprio privilégio eu também fui mãe tardia fui mãe com com 37 e com 40 anos de dois filhos porque também adiei ao máximo esta jornada maravilhosa que é ser mãe mas não temos que esperar tanto não temos que esperar tanto claro que estes são os nossos filhos concretos que foram tomados que foram nasceram nestas idades e a decisão pode ser pode ser adiantada no tempo pode ser recuada para trás nós não temos que esperar ter 40, 45, 48, 50 e acontece isso porque temos muito medo de dar o passo infelizmente vivemos num país que não acarinha as famílias nem a maternidade eu lembro-me que quando estava com quando estava grávida do Tiago e da Constância decidi usar tudo aquilo que eu tinha direito amamentei-os até não sei quantos meses mas tinha que apresentar todos os meses tinha que apresentar uma declaração da médica e então este projeto permite uma coisa fantástica que é utilizarmos as nossas competências de mulheres e de mães que nós temos determinadas competências muito nossas não quer dizer que os homens não tenham mas competências que nos faz sentir na nossa praia e já a Rita que falou desta coisa de sermos sensíveis ao sofrimento do outro gostarmos de ajudar de termos uma capacidade enorme que se chama intuição sei este sentido sei lá para percebermos que a pessoa precisa de ajuda hoje mais do que ontem e mais e mais eu queria vos deixar aqui uma pequena nota que acho que é sempre muito importante nós valorizarmos como mulheres e os homens inteligentes que nos estão a ouvir gostam de mulheres inteligentes e felizes porque eles só ganham com isso e portanto isto é para todos mas o Mr. Muhammad Yunusk que foi Nobel da Paz o grande economista e banqueiro que todos conhecemos ganhou o Nobel da Paz porque idealizou a questão do microcrédito é curioso porque ele idealizou o microcrédito e foi-lhe sobretudo a pensar nas mulheres e porquê que ele pensou nas mulheres portanto eram dados créditos sem garantias de que elas irem iniciar um negócio e que irem devolver o dinheiro mas o Muhammad Yunusk sabia que as mulheres são sobretudo muito empenhadas polivalentes conseguem fazer 500 coisas ao mesmo tempo são responsáveis são organizadas ele conhecia essas competências e só para vocês terem uma ideia neste momento o microcrédito já tem 6,6 milhões de beneficiários e vocês sabem qual é a porcentagem das mulheres 97% e agora o mais incrível ainda é que a taxa de recuperação do dinheiro que o homem empresta a essa esmagadora maioria de mulheres tem uma taxa de recuperação de 98.85% então é assim pensem só num pormenor não são mulheres empresárias não são mulheres não são mulheres empresárias não são mulheres que fizeram um curso superior que tiraram gestão economia direito psicologia não são mulheres pobres são mulheres que vivem com imensos filhos com imensas responsabilidades que têm que lidar com doenças cuidar dos mais velhos e é assim tem uma taxa de recuperação do negócio de 98.85% é uma coisa fantástica nem as mulheres empresárias do mundo ocidental e a mensagem que eu quero deixar com estes dados que acho tão tão poderosos não é para nós mulheres é que para este negócio para este negócio nós não precisamos de ter mindset de empresárias eu não tinha mindset de empresária eu não eu não gostava da palavra marketing porque achava que tinha que vender eu sou das ciências sociais e humanas é assim eu não tinha competência nenhuma que me fizesse dizer que eu poderia ser uma empresária e sobretudo uma empresária de sucesso e vocês todas também a maior parte provavelmente portanto eu estava muito longe de embarcar numa jornada de empresária e portanto este é um projeto ideal para qualquer mulher perceba de internet não perceba tenha um curso superior ou não tenha tenha zero filhos ou tenha dez é a mensagem mais simples mas também a mais franca que eu vos posso deixar aqui minha querida Paula não sei se precisas de mais alguma alguma conversa minha ou se não vou finalizar muito obrigada Cristina vou finalizar vou finalizar com as tuas palavras e pedindo a cada uma de vocês em 30 segundos que transmita uma mensagem para todas as mulheres que estão a ouvir tu disseste que aqui não é preciso ter espírito de empresária que as mulheres não precisam de ter a mentalidade de empresária do conceito enfim genénico da palavra o conceito tradicional tradicional da palavra eu remataria que basta que sejam vocês próprias porque as mulheres já são empreendedoras por natureza só as mulheres conseguem fazer a quantidade de coisas que não conseguimos ser multitask ser altamente focadas estar constantemente alerta ser altamente produtivas e sermos maravilhosas que é o que nós somos simplesmente maravilhosas por isso queria só pedir uma última palavra a cada uma de vocês 30 segundos não mais já vamos muito adiantados da hora uma palavra para as mulheres que nos estão a ouvir em relação a este projeto Francisco posso começar eu? não sei quem é que falou mas podes sou eu neste projeto tu podes superar-te e tornar-te numa versão melhor de ti própria eu acho que é aquilo que eu posso dizer Suzana? Obrigada Rita Sim sim estou-me a ouvir? Sim sim neste projeto eu acho que nós nos descobrimos descobrimos-nos enquanto pessoas descobrimos-nos enquanto mães enquanto profissionais e eu acho que realmente isso não tem preço obrigada Suzana Maria Maria tens que ativar o micro desculpa foi aqui um pormenor é isso realmente é neste projeto vamos cá para fora tudo que muitas vezes está seja por que razão for ou escondido ou adormecido é a minha capacidade que nós temos de recomeçar todos os dias de seguir os nossos sonhos de termos de termos pessoas que caminham que caminham connosco que percebem a nossa linguagem e não só nos desafiam como nos amparam quando tem que amparar e nos desafiam quando tem que desafiar e portanto é uma jornada absolutamente fantástica e portanto é uma jornada que é possível para qualquer pessoa que tenha vinte cento é indiferente portanto juntas a nós Obrigada Maria Manuela A minha mensagem é todos nós somos capazes de coisas impensáveis por isso acredito em ti porque tu também consegues Obrigada Manuela Becas Quero ligar o micro A minha mensagem é tu que estás aí a ver desse lado não adias a tua vida não adias o teu casamento não adias a tua paternidade não adias a tua liberdade ok não adias a tua felicidade abraça este projeto tal como nós fizemos porque tu também vais ser capaz tu também vais ser o mesmo sucesso só tens lá o primeiro passo que é clicar nesse botão que está aí por baixo amarelo e juntar-te aqui a esta equipa de mulheres fantásticas porque tu também és fantástica e tu também a vais conseguir ok Beijinho Muito obrigada Becas Irina Bom a minha mensagem para final estão-me a ouvir certo? Sim E a mensagem para finalizar de facto é vai no segmento daquilo que eu disse se não tiveres força por ti própria ou por ti própria não importa para avançares para teres um estilo de vida diferente para realizar os teus sonhos então vai buscar o amor que tens pelas pessoas que te rodeiam podem ser os teus filhos teus pais teus amigos teu marido tua mulher não importa e bebe essa força essa energia e hoje é o dia de tomares a tua decisão de mudares a vida clica aí nesse botãozinho que está aqui em baixo entre em contato com a pessoa que te convidou para estares aqui hoje presente e vais ver que vai ser uma viagem espetacular prometo até breve e eu também obrigada Irina Francisca eu vou terminar com a seguinte mensagem quando disserem que já não tens valor que a tua idade é muito alta que já pronto não tens aquilo que é preciso porque não és adequado àquilo que pedem faz orelhas mocas que me fiz na minha terra e foca-te naquilo que és para a tua vida e dá a volta por cima todos nós somos capazes de alterar o nosso destino e de reescrever a nossa história hoje pode não ser o teu pode não ser a tua história pode ter um fim também pode ter um início hoje pode ser o início da tua nova vida é só clicares nesse botão que já toda a gente falou que é do amarelo significa vida amarelo quem está da cromoterapia por isso vida é nesse botão amarelo aí em baixo ok e vem conhecermos vem 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 cá dentro como podemos dizer ok obrigada francisca cristina mais uma palavrinha uma palavrinha muito curta neste projeto está tudo por fazer entra é isso mesmo e eu pegando nas palavras da cristina resta-me agradecer antes de mais a todas vocês são lindas maravilhosas e eu também e adoro-vos de coração e pegando nas palavras da cristina aquilo que tenho para dizer a ti mulher homem jovem jovem mais maduro não interessa aquilo que tenho para dizer é que acredites em ti próprio e não desistas dos teus sonhos não importa o que te disseram não importa aquilo que tu já passaste não importa as tuas circunstâncias atuais importa aquilo que tu queres realmente para a tua vida e aquilo que nós deixamos aqui a dizer hoje todas nós foi que existe uma alternativa existe uma alternativa que tu podes conjugar as duas coisas qualquer ser humano precisa e dificilmente consegue conjugar que é o tempo e o dinheiro houve uma altura da minha vida que eu ganhava relativamente bem mas não tinha tempo e isso fez com que eu de certa forma adiasse a minha decisão de ter um filho voltou à altura da minha vida que eu tinha muito tempo mas não tinha dinheiro e voltou à altura da minha vida que não tive nem uma coisa nem outra tudo isso me fez adiar a decisão de conquistar o maior sonho da minha vida não o faças ok não o faças viva os teus sonhos agora e entende que neste projeto tu podes ter as duas coisas o tempo que tu precisas para estar com as pessoas que mais amas sejam o teu companheiro os teus pais os teus amigos os teus filhos teres tempo para ti próprio e ao mesmo tempo ganhares o dinheiro que precisas para poderes ter o estilo de vida que mereces não aquilo que te dizem que tu mereces ganhar mas aquilo que tu realmente mereces ganhar ok ter uma vida com qualidade que é isso que nós todos preparamos e desejamos e que nós aqui já estamos a caminho de conseguir e podemos-te mostrar esse caminho se tu entenderes ok por isso contacte a pessoa que te convidou se ainda tiveres alguma dúvida podes também clicar abaixo deste vídeo num botão para ser encaminhado para a página de perguntas frequentes ok e não penses muito sabes porquê? o tempo é dinheiro o tempo passa muito rápido então age ok tu fazes aqui falta e tu mereces estar aqui clica nesse botão amarelo e junta-te a nós minhas queridas beijinho muito grande adoro-vos de coração e muito obrigada por passarem aqui este bocadinho comigo já estou mais quentinha estava cheia de frio agora já estou cheia de calor do vosso calor humano muito obrigada beijinhos a todos obrigada pela vossa presença clica aqui embaixo junta-te a nós beijinho tchau boa noite tchau